Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui numa épica manada de Driosauro e bom, começou aqui então, o pessoal tá vindo, tá vindo os Drios, caraca já tem isso já tem um Giga aqui perseguindo um Uta Raptor, tá vindo os Drios aí, vamos lá Drios, tá vindo os Drios aí tudo beleza, perfeito, vamos avançar aqui então, os Gigas vão caçar a gente, então a gente vai tentar chegar aí no lago central, vamos utilizar toda a habilidade aqui do Drill, que é o Drill Anciente, é o Elder Drill ele é maior e também mais rápido, muito mais rápido e tem mais estamina e bom, a gente tá tentando fugir aqui porque tem os dinossauros bem atrás da gente né, principalmente o Uta também que ele é rápido além dos Gigas, peraí, vamos comer aqui porque eu tô com fome, vamos comer, bora, bora, come, come, come aí ó, perfeito, bora lá, vamos lá Drills, vamos tentar chegar, vamos tentar sobreviver Drill, vou mostrar quem manda, vou mostrar que os Drills são poderosos também vamos lá, tem bastante Drill até galera, tem mais ou menos uns 7, mais ou menos, tem mais uns branquinhos ali atrás vamos lá, vamos lá, bora, opa, ih, tem um Carno ali, corre, 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 manda ajuda, manda ajuda, corre ó, o Carno já tá atrás do meu, ih, o Carno vai pegar o Drill, vai pegar o Drill, não, ó, pegou o Drill pegou? pegou o Drill, e die, nossa, tá eliminando todo mundo, ó a velocidade do Carno, nossa, a velocidade da luz É que eu consegui escapar Corre, corre Corre, tem um Karno ali O Karno tá bem ali, velho Ele tá bem ali Vou fugir, vou dar amizade Vem, Karno, vem, Karno Caraca, já começou o fenêndico Tá vendo o Karno, o Karno tá me dando outra direção O Karno tá me dando Os caras estão tentando pegar o Karno Nossa, já era, perdeu mais um Karno Mais um Karno, caiu, velho Mais um Karno, só corre Só corre Nossa, o Karno empurrou todo mundo Sobrou dois Drills Ali, nossa, lá vem o Karno Outro Drill ali atrás Correndo frenético Tem quatro Drill, beleza, sobreviveu quatro Nossa, socorre Socorre Ele se abaixou pra pegar a velocidade Os Drill estão tentando pegar ele lá atrás Vamos tentar ajudar Vamos ajudar Ô Karno, ô Karno, ô Karno Lembrando que eu vou mordir do Karno e já era Tô, mordi ele Mordi ele de novo Será que a gente vai derrotar o Karno? Agora o Drill foi tudo pra cima Vamos pra cima também, né? O objetivo é chegar logo em central, mas Não dá pra chegar se tiver um monte de carnívoro atrás da gente Então vamos ter que eliminá-lo Aqui é diferente, galera Aqui é Elder Drill, pô Toma, mordi ele Vamos lá, mostra quem manda Vai lá, Drill Será que ele tá machucado? Opa, opa, opa Quer me pegar? Opa Opa Olé Meleza, vou tentar pular aqui, ó Pera aí Hehehe Hehehe Ai Não, quase pegou Nossa, quase pegou Acho que ele já conseguiu pegar um monte dos nossos, galera Não, tem um branquinho aqui Mais um branquinho tá caído Nossa Tem até um Uta aqui caído Ah, aqui Tem um vivo Beleza Galera, eu acho que só sobrou eu Ah Não Não Ah Não Corre, corre, corre Corre muito, corre muito Corre, Drill Achei que tá sem estamina Corre, corre, corre Aí, ó Tá vindo um ali Beleza Galera, galera Ele tem um Drill ali Aí, ó Tá vindo um Drill, ok Vamos esperar pra ver se tem mais sobreviventes Eu tô ouvindo mais Drill, galera Vamos ir avançando aqui enquanto aquele cara tá lá pra trás Nossa, sério O que que é isso? Já aqui no início não sobreviveu ninguém Eu tô esperando pra ver se vai vir mais gente Porque eu ouvi Drill Eu acho que pelo menos mais um sobreviveu Então, três Drills teriam sobrevividos Teriam sobrevivido, né No caso Opa Tem alguma coisa pra cá Será que tem um Drill aqui? Ali é um Drill Ó um dos Drills Aí, ó Beleza Três Drills sobreviveram Vamos lá Caraca Daquela mega manadinha que tinha antes Três Drills sobreviveram Tem mais um gritando Quatro Drills? Caraca, galera Quatro Drills Será? É, tô ouvindo mais um Drill, sim Vou dar amizade aqui Me dá ajuda Lá O cara tá tentando pegar um do Drill, eu acho Não tenho certeza Porque eu vi uma coisa passando correndo lá no fundo Caraca, galera A gente tentou defender aí nossos amigos Mas parece que não deu, né Porque é o Drill O Drill não tem tanto dano mesmo Já era Silenciaram Perdemos mais um Drill aí Sobreviveram exatamente três Drills Vamos passar correndo aqui, ó Primeiro comer, né Porque a gente precisa Comer aqui e se alimentar Se alimentar um pouquinho E beleza Bora lá agora Ai, Giganotossauro Bem ali na nossa direita Caraca Corre Corre que tem um Giga, filho Corre que tem um Ih, o Giga quer pegar aquele ali Ah, não Ele tá indo pra cima do Carno lá Tchau pra ti, Carno Atacou nosso grupo Agora tu vai ver Isso aí Vamos correr pra cá e tomar água Que a gente precisa Já desceu muita Muita mesmo Então a gente vai ter que tomar água aqui Corre, corre muito Aqui tem água Então vai ser um local bom pra gente Eu tô ouvindo também alguma coisa aqui Tomara que isso seja outra Toma água, vai Toma água Aí, ó Tranquilo Agora a gente pega Dá um pulo Pra pegar o avanço E atravessa nadando Perfeito Atrás tá vindo os Drills? Tá Ok Conseguimos ultrapassar aqui então De boa Será que a gente consegue chegar até o final Só em salvo? O final semi-feliz, né Já que a gente perdeu uma galera Mas Talvez a gente consiga chegar no final Só em salvo Eu acho Aqui tá o Drillzinho do nosso lado Beleza Vamos lá, Drills Drills sobreviventes Com essa galera aqui Eu acho que dá pra Continuar a nossa espécie, né Eu acho que tem duas fêmeas Eu acho que só tá aí o Demacho No meio dessa galera Perfeito Vamos correr, vamos correr Aqui na frente tem a ruína A ruína é um bom local pra gente se esconder Porém pode ser que tenha Uta aqui Na ruína Então a gente vai ter que cuidar Vou olhar bem em volta Oh Um dos Drills gritou Um dos Drills deu um alerta Será? Será que tem Uta aqui? Ou não? Acho que não Ó Um tá descansando aqui, beleza Vamos ficar junto aqui descansando também Ficar de boa um pouquinho Deitou? Acho que ele descansou já Não Fica aqui, ó Ó que bonitinho o nosso Drill Nem deu pra mostrar pra vocês, né A skin nova do Drill Bem bonitinha aqui Muito lindinha Caraca, a gente teve um Uma grande Ei, loucura no início, galera Sério Vamos lá Bora Aí, ó Perfeito Vamos correr, vamos lá Temos que chegar aqui no nosso objetivo Nosso objetivo é o log central É aqui na frente Estamos quase chegando Bora lá Será que atrás Ou eu tô ouvindo alguma coisa Tem algum dinossauro por aqui Eu acho que é Dilo Ih, olha aí um grupo de Dilo ali, ó Eita Olha aí um grupo de Dilo Ameaça ele, ameaça Ameaça eles Eles estão tão rápidos, eu acho Vamos pegar Beleza Um grupinho de Dilo ali Deitado mesmo De boa Bora avançar Bora, que a gente tá chegando Estamos chegando ao nosso objetivo E a gente já pode fazer ninho até Haha Família Drill, né Claro Vamos mostrar quem manda aqui Os herbívoros que mandam Estamos chegando quase É aqui na frente Deixa eu ver Ih, muito bom, galera Conseguimos chegar sem salvos aqui Sem muitas dificuldades Na verdade foi bem no início mesmo Que teve dificuldade A gente conseguiu chegar aqui De boa Tomar água aqui Ok Agora tem que comer Onde é que tem comida? Eu acho que aqui em cima tem Será? Não, ali, ó Ali tem comida Bora lá Aqui, ó Perfeito Agora é só se alimentar Comer mais um pouquinho aqui Pera aí E pronto, galera Muito bom Vou deitar aqui agora E descansar um pouquinho aqui Junto com a galera Eu vou tentar chegar do outro lado Porque o outro lado é melhor Que ele tem uma margem maior, né Pra gente E caso a gente quiser escapar Alguma coisa aí É melhor O pessoal tá vindo? Tá, tem um Caraca, tem um Drill bugado ali Bora correr, bora correr Tem que cuidar dos predadores Porque é geralmente aqui que tem Deixa eu ver se tem alguma coisa Deixa eu dar uma olhadinha aqui Bom, pelo que eu tô vendo Não tem Tá tranquilo Dá pra ir Aqui também, geralmente Nessa planície tem Tá, tá tranquilo Aqui é um lugar bem perigoso Pra ficar, né Na verdade A gente devia só passar aqui Mas O nosso objetivo Não é exatamente aqui No lago central E sim Nessa parte aqui Que eu quero mostrar pra vocês Ó Bem aqui, ó Tem um lugar que a gente pode subir E ficar lá em cima, galera Que daí a gente já Consegue uma safe pra gente Basicamente isso Que é correndo aqui, ó É um lugar de ouvir Então se vocês não conhecem É Por aqui você tem que passar Por aquela pedra ali Que é em cima De uma caverna E ir por aqui, ó Aqui em cima Você consegue fazer ninho E ficar de boa Bem de boa E tem comida até também, ó Se vocês quiserem Bastante comida Aqui dá pra se alimentar bem, ó Eu já tô 100% Nem preciso E a água é ali embaixo No caso a gente teria que descer, né Peraí que eu vou passar por aqui Aqui também fica bastante útil Então tem que cuidar isso Nossa, quase quebrou a perna Já que eu consigo subir aqui De boa E... Consegui tranquilamente Eu acho que um quebrou a perna ali Nossa, quebrou a perna, coitado Desce tranquilo É, um desceu tranquilo E olha o tamanho Olha a altura disso aqui, galera E bom, pessoal A gente vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça de deixar o seu like aí Compartilhar e se inscrever no canal A gente fez essa mega manadinha aí De drill Fomos atacados muito, muito no início Mas a gente conseguiu sobreviver aí Graças às habilidades E também ao pessoal Que tentou se defender ali do carne A gente tentou ajudar ali, claro Mas não deu muito certo E todo mundo acabou falecendo Porque o drill não tem tanto Dando assim mesmo, né Mas não se esqueça de se inscrever no canal E deixar aquele seu likezão também No vídeo E principalmente ativar o sininho Porque assim você recebe as notificações Dos vídeos e fica sabendo aí Das novidades do The Ice E de outros jogos de dinossauro Então é isso Muito obrigado a todos Até mais E tchau Coitado do drill aqui que tá vindo Coitadinho Fui